Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra pro seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai girando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora Fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Quem sabe cantar? Esse amor boiado faz tudo acontecer Você me deixa atizado Pra te dar mais prazer Eu compro com uma espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor no cheiro de shampoo Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Só que não, hein? Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra ninguém notar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso recifrar Seu jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu, sou eu, quero ouvir Sou eu quem faz Amor com você e a noite sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você e a noite sou eu quem dá A vida se preciso for Mas ele vê Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Amor com você e a noite sou eu, sou eu Amor com você e a noite sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Amor com você e a noite 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 sou eu